Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso do MP São Paulo com foco na Banca Bonés? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo, está aqui, MP São Paulo, matemática, olha que legal, matemática, no MP São Paulo, Banca Bonés, repete aí na sua casa, para cima deles, não deixe o inimigo agir, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa, mais uma aulinha para o MP, baixe o material da aula, está aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora pessoal, vamos ao nosso combustível, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha o depoimento da Daniela. Olha que legal, pessoal. Vamos lá. Olá, tio Renato e tio Marcão. Vim aqui agradecer pelas suas aulas, que têm me ajudado, que me ajudaram muito na minha aprovação. Dia 5 de julho, tomei posse aqui na Prefeitura de Peruíbe, na área de educação. Faltou pouco para gabaritar todas as questões de matemática da prova. Risos. Grande abraço. Daniele Macedo dos Santos. Daniele, muito obrigado a você. Sensacional esse seu depoimento. Mais uma vida aí transformada. A matemática agora não é mais um problema para Daniele e eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Basta você acreditar que é possível e ter foco e tomar uma decisão. Pessoal, o sucesso é uma decisão e você escolheu. Então você tomou a decisão de acertar, gabaritar todas as questões de matemática com o método MPP. Após o contato com o método, eu tenho certeza que vai, ó, vai decolar aí. A partir de agora, vai decolar. Você que está assistindo a primeira vez, com certeza, a partir de agora, você vai acertar, vai gabaritar, acertar. Você vai gabaritar todas as questões de matemática da sua prova, do seu concurso. Isso aí faltou muito pouco para ela gabaritar, mas ela foi aprovada e eu tenho certeza que é só o início. Daqui a pouco ela vai começar a fazer outros concursos e só alegria, só felicidade aqui para a família MPP. E o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui, com certeza, será o seu. Agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão e se embora. Agora, vamos lá, dá início aí à nossa aula. Está aqui as minhas redes sociais, troco likes e sigo de volta, marcam o MPP no Instagram. E está aqui a primeira questão da nossa aula. Operações, né, com números reais, sistema legal de medidas. Vamos lá. Durante... Durante... Olha o inimigo agindo aí. Durante a reunião de uma empresa, Três diretores tinham que apresentar seus relatórios. A tabela a seguir mostra o tempo utilizado por cada um deles em sua apresentação. Se o tempo total dessas três apresentações representou 70% do tempo total da reunião, então a duração dessa reunião foi de... Vamos lá, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar estes tempos, né, para ver o total. Então, vamos lá. Olha o que ele falou. Pega a visão. O tempo total dessas três apresentações representou 70% do tempo total da reunião. Então, eu vou somar ali. Vai ficar 28 mais 32 mais 38. Isso aqui vai dar 98. 98 minutos. Só que ele falou o seguinte. Que isso representou 70% do tempo total da reunião. Então, regrinha de três. 70% equivale a 98. 100%, que é o total, vale quanto? X. Aí, pessoal, regra de três com porcentagem cruza. Vai ficar 70X é igual a 9.800. 9.800 dividido por 70. 9.800 dividido por 7. 9.800 dividido por 7 vai dar 140 o quê? Minutos. Lembrando que uma hora e 60 minutos. Então, 140 minutos equivale a 2 horas e 20 minutos. Sim ou não? Então, gabarito, letra R, de eu vou passar no meu concurso. Então, como ele quer saber o tempo total da reunião, é os 100%. 140 minutos, que equivale a 2 horas e 20. Legal? Então, primeira questão foi para a conta. No final, rolou uma regrinha de três. Bem tranquila. E sim, bora aí para a próxima questão. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Do comprimento total, deu um rolo de barbante. 3 quintos foram utilizados para amarrar pacotes. E o restante, ainda 6. E restando ainda, perdão, 6 metros. Então, considerando o comprimento total do barbante, pode-se afirmar que 1 quarto dele equivale em metros. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Para amarrar os pacotes. Ele utilizou 3 quintos do rolo. Então, se ele utilizou 3 quintos do rolo, restou quanto? Em fração. Pô, 2 quintos. Pô, Marcão, me enrolo. Como é que eu acho? O que restou sempre me enrolo nisso. Então, vamos lá. Para saber o que restou, você vai pegar o de baixo e vai diminuindo o de cima. 5 menos 3, 2. Então, o que significa esse 2? É o que restou. Então, se ele utilizou 3 quintos, restou quanto? 2 quintos. Só que 2 quintos equivale a quanto? A 6 metros. Aí, pessoal. Um abraço. Repete aí na sua casa. Apareceu igual? Encontra o total. Então, como é que eu vou encontrar o total? Pego o valor e divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Tranquilão. Total. Como é que eu vou achar o total? Vai ficar 6 dividido por 2. Quanto é que dá 6 dividido por 2? 6 dividido por 2? Vou fazer aqui mentalmente, tá? 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 5. 15. Então, quantos metros tem o rolo de barbante? 15 metros. Só que essa não é a pergunta. A pergunta é a seguinte. Do total de barbante desse rolo, pode-se afirmar que 1 quarto dele equivale, então, 1 quarto. É a mesma coisa que dividido por 4. 15 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. 3, não é isso? Não, dá para dividir. Coloca o zero e a vírgula. 30 por 4, 7. Opa! O único que tem aqui o 7 é a letra B. Você vai usar a técnica do olha-olha. Você vai dividindo e vai olhando aí para a resposta. Como deu ali 7, o único que tem 7 ali é a letra B. Aqui estamos te ensinando técnicas. De prova. Legal? Agora, vamos lá. Passamos para a nossa próxima questãozinha. Vamos de geometria. Está tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Vamos embora. Vamos lá. A figura mostra um canteiro retangular K, que ocupa 21 metros quadrados de área total de um jardim quadrado. A razão entre a área do canteiro, pega a visão, e a área restante do jardim sombreada da figura é de 7 para 20. Então, a medida do lado do jardim A, B, C, D, E, então, quadrado, né? Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Simbola. A área sombreada eu vou chamar de X. A área retangular K, que é essa área aqui, ela vale 20 metros quadrados. Aí, o que ele falou para a gente? Que a razão entre a área do canteiro K, que é 21, e a área sombreada, que eu chamei de X, é de 7 para 20. Então, fazendo o cálculo dessa razão, eu encontro o valor de X, tá? Vai ficar aqui, ó, 7X é igual a 21 vezes 20. Isso aí vai dar 420. 420 sobre 7 vai dar 60. Cuidado, nessa questão aqui, você não precisa usar o K, tá? Por que que você não precisa usar o K? Porque aqui, na nossa proporção, temos três números e uma letra. Então, sempre que você tiver apenas uma letra, você pode fazer o cálculo direto. Você vai usar a primeira propriedade da proporção. Produto dos meios igual o produto dos extremos. Você só vai usar a regra do K quando você tem mais de uma letra. Legal? Aí, o aluno tem que ter discernimento para não fazer besteira. Então, essa área aqui, que está sombreada, ela vale quanto? 60 metros quadrados. Aí, ficou tudo lindo. 21 mais 60 vai dar quanto? Foi 81. Então, 81 metros quadrados é a área desse quadrado aqui. É a área total do quadrado. E como é que nós achamos a área do quadrado? Perdão, o lado... Como é que eu vou encontrar o lado do quadrado? Usando a fórmula da área. O que que diz a fórmula da área do quadrado? Lado ao quadrado. Então, isso tem que ser igual a quanto? A 81. Então, L vai ser igual a raiz quadrada de 81. E raiz quadrada de 81 vale quanto? 9. Gabarito. Letra bravo. Legal? Então, questãozinha interessante. Mais uma para a conta. E vamos que vamos para cima deles. Olha aí a próxima questão. Vamos lá. Questãozinha argentina. Não é nada daquilo do que parece. Você está com medo. No primeiro trimestre, os funcionários de determinado setor de uma empresa participaram de um total de 15 reuniões. Sabendo que o número de reuniões feitas pela manhã foi igual a dois terços do número de reuniões feitas no período da tarde. Então, o número de reuniões da tarde superou o da manhã. Qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Quando ele fala que o da manhã é igual a dois terços do da tarde, significa que está na razão de dois para três. Ou seja, amanhã está para tarde, assim como dois está para três. Aí sim, pessoal. Agora eu vou aplicar a regra do K. Questão que fala de razão. Coloca o K que vem a solução. Tem mais de uma letra. Então, eu coloco o K. Aí a gente vai colocar tudo em função do K. Amanhã, dois K. E tarde, três K. Tranquilão. Ele fala que deu um total de 15 reuniões. Então, se eu somar aqui esses caras, isso aí tem que dar 15. Então, 5K é igual a 15. K é igual a 15 dividido por 5. E vai dar quanto? 3. Então, substituindo aqui, 2 vezes 3 vai dar 6. E 3 vezes 3 vai dar 9. Quanto a tarde supera amanhã? Só diminuir. 9 menos 6 vai dar quanto? 3. Gabarito. Letra E. E essa foi a nossa última questionzinha. Ah, Marcos. Não acredito. Deixa eu voltar aqui. Primeiramente, comemore-se. Você chegou aqui, mais um aulão para a conta. E tem uma luz no fim do túnel. Você que está perdido com a matemática, que pretende aí, sonha com esse emprego aí, público, tão esperado, esse concurso do MP São Paulo. Se você realmente quer passar nesse concurso, tem a solução aqui para o seu problema. Está aqui, pessoal. Esse é o nosso curso específico para o MP São Paulo. Esse curso está com 3 bônus. É um curso bem bacana, bem didático. E você, nesse curso, vai aprender todas as técnicas, todos os macetes do Matemática para Passar. Que é o famoso método MPP. Mas como que é o método MPP? O método MPP nada mais é que macetes. São macetes que nós desenvolvemos aqui para você ter mais agilidade, mais praticidade na sua prova. É o que vai fazer você ser aprovado. Porque não adianta nada você saber fazer, resolver uma questão, se você leva, porra, cinco minutos, seis minutos, caramba, você vai fazer, caraca, é tão lindo, caramba, daqui a pouco acabou tua prova, tu está só na Matemática. Então, se você não tem técnicas de resolução, se você não tem o famoso, numa linguagem no ar, pulo do gato, você não vai ser aprovado. Não adianta, pessoal. Essas técnicas, esses macetes, a regra do carro, enfim, entre outros que nós temos lá no nosso curso, vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. Legal? E esse curso está bem bacana, ele está com três bônus. Então, se você está interessado, aqui na descrição do vídeo, tem o link do curso, da página de venda do curso. E lá tem todas as informações, os bônus, tem vários casos de sucesso também, para vocês, outros casos de sucesso. Esse curso, ele está com simulados interativos, um desses bônus são simulados interativos, que retratam a realidade da prova, tem um temporizador. Então, esse curso, ele está bem bacana, pessoal. Ah, Marcão, quanto custa esse curso? O valor do seu investimento, ele está lá no final. É só você clicar aqui na página de venda do curso. Lá no final, vai ter o valor do seu investimento. E eu te garanto que o valor do seu investimento, vai ser menos que uma pizza, o valor de uma pizza que você come aí, durante o final de semana. Enfim, com certeza o valor está mega acessível. Tem uma aulinha lá, gratuita, para você dar uma olhada, de como funciona o nosso curso. E claro, pessoal, um convite, venha fazer parte, de fato, da nossa família MPP. Esse curso está muito bacana, e eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo o seu depoimento. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Dá tudo aqui na descrição do vídeo. Marcão, dá tempo ainda de estudar? Eu acredito que sim. É só você pegar o número de aulas do curso e dividir pelo tempo que vai ter até a prova. De hoje, vamos lá, comprou o curso, já tem tantos dias. Então, você vai pegar o total de aulas e vai dividir pelo número de dias. Eu fiz esse cálculo esses dias aí para um aluno, cara, dava em média três vídeos por dia. Se você não consegue assistir três vídeos por dia, ou de 20 a 30 minutos cada um, você pode assistir no seu celular, smartphone aí, no seu smartphone, no seu celular, no tablet, enfim. Se você não consegue tirar essas horinhas do seu dia para você, realmente, nem compre o curso, porque você não vai conseguir estudar e, realmente, você não está afim. Quando chegar do trabalho, você pode estudar mais um pouquinho. Ah, Marcão, mas eu fico com muito sono. O mundo é feio, cara. O mundo é feio. Cuidado para você não sentir o sono eterno. É só acordar lá na frente e, infelizmente, ser tarde demais. Pessoal, o sofrimento é passageiro até a data da prova e a posse, o cargo permanente. Pense nisso. É o seu futuro que está em jogo. Legal? Vamos à nossa mensagem? Está aqui, ó. Está aqui. Essa é a mensagem da semana. Olha que mensagem legal. Foco é dizer não. Aprenda a dizer não, pessoal. Ah, vamos sair. Não. Não. Nem que seja para você mesmo. Finge que está... Deixa tocando lá o celular, a campanha da sua casa. Mas dentro de você, o diabinho vai tentar. Né? Mas você vai dizer não. Não. Não vou estudar. Eu estou comprometido. Eu quero mudar a minha vida. Então, o foco é dizer não para a galera da cervejada, para a galera da balada, para os fofoqueiros de plantão, aquela galera que só quer ficar de blá, blá, blá. Enfim, essa galera tem que ser, ó. Tirar do seu convívio. Infelizmente, a vida é assim. Tem que tirar. Tirar do seu convívio, porque não vai te levar nada. Não vai acrescentar aí nada para você. Legal? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Uma boa noite aí a todos. Né? E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Forte abraço. Tchau.